Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de parabenizar a iniciativa da professora Lourdes e é importantíssimo professora, quando a escola, ela extrapola os muros da escola e que traz a comunidade para dentro do contexto educacional porque através da educação que se transforma, através desses trabalhos que se iniciam dentro da instituição e que aí temos grandes profissionais e daí nascem grandes ideias e que podem ser ampliadas para a rede até municipal e até servir como exemplo e de modelo para o Brasil. Então professora, parabenizar essas jovens também que estão tendo essa iniciativa e essa vontade de representar Lagoinhas nessas feiras. O que eu posso me colocar à disposição, o vereador não dispõe de recursos para verba, de patrocínio, qualquer tipo de ajuda. Quando aqui nós ajudamos qualquer entidade, instituição, nós tiramos os nossos bolsos para fazer esse tipo de ajuda, para atender algumas demandas, como não só eu, os demais vereadores aqui eu vejo no dia a dia apoiando alguns eventos a nível cultural, educacional, enfim, de lazer. Mas eu me proponho a marcar um encontro com o secretário de educação para que esse projeto seja apresentado e até o próprio prefeito, até foi uma sugestão aqui do vereador, excelentíssimo vereador Luciano Sérgio, de, através da administração pública, buscar até um apadrinhamento de uma dessas empresas que aqui estão instaladas na cidade. Enfim, tem que se fazer a tentativa. Mas contem comigo aqui, eu estou à disposição. Conheço a sua seriedade, Paulo. Luiz, a senhora foi professora aqui do colégio, diretor aqui do colégio do lado, o Oscar Cordeiro, conheço há algum tempo, sei da seriedade, do comprometimento, e isso que faz o diferencial, porque nós vivemos hoje uma realidade do ensino público a nível nacional, principalmente o discreto, a evasão, e eu acho que esse incentivo aumenta a autoestima, motiva os alunos a estarem ali, o espírito de competitividade, de criação, então, enfim. Então, parabenizar a professora, conte comigo, estou à disposição. As jovens aqui que se apresentaram e vieram falar do projeto, parabéns e uma boa tarde.